A nossa repórter Paola Oliveira vai trazer aqui informações do que, para mim, é uma das principais imagens do dia. Para o que você está fazendo e preste atenção nessa imagem de uma noite chuvosa aqui no Brasil. Repare, a câmera está dentro desse estabelecimento comercial e tudo vai acontecer aqui na frente. Um homem de bicicleta sendo atropelado por um carro. O que acontece na sequência é ainda pior. Imagem na tela, repare, quando a gente começa a observar a imagem, já tem o atropelamento. Repare que o rapaz já vem sendo atropelado, ele já vem praticamente embaixo do carro. Ó, atropelado. Tentou levantar, caiu, levantou, corre. 17 tiros eu contei. O cara ainda pega o carro, vai atrás e atropela. Atropela o ciclista. Olha que loucura. A vítima, ela foi derrubada de propósito. Ó, repare de novo, acontece o atropelamento. Aí, ó, ele vai argumentar. O cara desceu armado, aí ele corre. O motorista desceu do carro e começou a atirar. A vítima tenta fugir, ainda tá andando, ó. Só que ele é atropelado novamente. Ou seja, atropelado, 17 tiros, atropelado novamente. Quem tem as informações... Opa, chegou outro ângulo. Outro ângulo. Ele grita a polícia? Policial, né? O policial. O policial? Me dá a impressão que é o policial. E não a polícia, a polícia. Será que ele tá chamando a polícia? Ou será que ele tem alguma informação? Deixa eu chamar a Paola Oliveira, a nossa repórter. Está nesse caso. O rapaz morreu. Agora nós não sabemos se por conta dos tiros ou se por conta do atropelamento. Mas o cara tava armado até os dentes. Conta pra gente, Paola. Boa tarde pra você. Oi, Gotino. Boa tarde pra você e pra quem tá com a gente no Balanço Geral. Olha, a sequência dessas imagens realmente é chocante, viu? Dá pra ver o momento em que um homem de 37 anos é derrubado da bicicleta. Logo em seguida, um homem que estava dentro do carro desce do veículo e dispara pelo menos 20 vezes na direção dele. A vítima, ela é atingida, fica caída no chão. O homem que fez os disparos volta pro veículo e ainda atropela a vítima, que é arrastada e morre no local. A polícia foi acionada por uma ocorrência de briga de trânsito. A identidade dessa vítima, desse homem de 37 anos, não foi informada pela polícia. Mas eles informaram a nossa equipe que a vítima tem pelo menos 10 anotações criminais, 10 passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. Agora, a polícia tá investigando se este homem que aparece nas imagens que estava dentro deste carro estava sozinho na hora deste crime ou se tinha outras pessoas dentro do veículo também, viu, Gotino? É impressionante. Eu volto com você. Paola, obrigado pela sua participação. Olha, vou repetir a imagem só pra gente ver dentro do carro, dá a impressão que tem outra pessoa, porque a porta chega a abrir. Ó, presta atenção só na porta do carro. Ó, desceu lá, vai abrir a porta aqui, ó. Abriu, abriu, abriu. Tá vendo, Lombardi? Não, abriu, abriu. Catarina, você rolou bem aqui, ó. Abriu a porta, o senhor tem que colocar a mão pra fora ali, ó. Mas nem precisou. Fecha. Aí fechou, Di, aí fechou. Isso. Aí fechou. Agora, me dá a impressão... Pode cortar a imagem, vem pra cá, vem pra cá. Ele não fica gritando, polícia, polícia, ô policial, ô policial. Será que ele já conhecia a pessoa que estava ali pra pegá-lo? Ou ele tentou assaltar? Isso aí é execução, execução, e o cara nem imaginava que ia surgir alguém pra atirar. Ele estava totalmente desprevenido. Ele estava andando de bicicleta na chuva, vem um carro, joga ele e ele fala, ó, o que aconteceu? Aí ele vai... Ele fala, que isso, que isso? O cara já saca a arma. Ou seja, está com cara de... Pela ficha criminal do rapaz, está com cara de acerto de contas e ele nem sabe quem veio atrás dele, porque foram 17 tiros pelas. É automático ali, hein? É. Meu Deus.